Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem? Graça o nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu vou fazer um bolinho de milho verde, de latinha, super fácil, mas também dá pra fazer com milho mesmo Super fácil, gostoso, assado, fica uma delícia, muito fácil mesmo Se vocês gostarem, dá joinha, like, se inscreva no meu canal, vai lá no meu Instagram, Bete com carinho Vem aqui embaixo, na descrição tem o Instagram do Bira Então Bira, vamos fazer esse bolinho de milho verde? Vamos! Super facinho! Então gente, não tem o que errar, ó, eu vou colocar, já tirei a água do milho Vou colocar aqui dentro, ó, uma latinha de milho verde Ó Uma xícara de leite Super facinho, ó Aí vou bater Pronto! Agora eu vou despejar aqui Olha só Hummm Vou vir com duas batatas média cozida Cozinhei ela com sal Gente, se vocês ouvirem barulho aí, não liguem não, é que tá tendo obra aqui perto, né mãe? Isso aí, é E no vizinho tão mexendo Olha Gente, ó, uma xícara, aqui tem cebolinha e salsinha Vou colocar Vou colocar Uma cebola média Facinho de fazer E fica tão gostoso, assado, foge da fritura Agora tem gente que vai falar assim pra mim, posso fritar? Pode fritar, se quiser É Eu vou fazer assado Eu acho que É... Fica... Eu acho que fica melhor Pessoal, e se vocês gostarem dessa receita Não se esquece de se inscrever se você não for inscrito Deixar o like, ativar o sininho e deixar um comentário aí, né mãe? É isso aí Todo dia uma receita nova aqui É Verdade Olha só como rende Né Bira? Sim Olha aqui Gente, olha Agora vocês... É... Eu vou colocar sal Ó Vocês podem colocar farinha de trigo Ou Eu vou colocar farinha de arroz, ó Ó, farinha de arroz Mas vocês podem colocar farinha de trigo É... Ou outra farinha que vocês gostar, né? Isso Ó Olha Eu vou colocar Até Dar o ponto Pra pôr passar Ó Gente, agora eu vou colocar também Pra já ir misturando Ó Uma colherzinha dessas assim, ó De café Bem cheinha Bem cheinha De fermento químico É, de fazer bolo Olha só Agora Eu vou colocar Uma pitadinha de pimenta do reino também Porque eu gosto Ó Olha só Que delícia, hein? É Assadinho Fica bom, ó Coloca mais um pouquinho Pra ficar mais firminho Gente, olha O ponto é isso aqui Vou experimentar Pra ver se tá bom de sal Peraí Tá ótimo Agora eu vou vir Ó Eu untei essa Forma Com óleo Só untei Eu vou vir assim, ó Vou colocar Vou colocar em tudo aqui E já já tá de volta Pra pôr pra assar Beijo Gente, olha aqui Tô colocando pra assar Já deixei o meu forno ligado a 180 graus A hora que eu comecei a fazer Então vamos lá, Vira? Vamos Olha aqui Aí Vou colocar pra assar E Daqui a pouquinho Tô de volta Assando Gente Olha aqui Olha só Hum Tá um cheiro gostoso Tá Hum Olha só Deixa eu tirar uma aqui Pra gente se mentir Olha aqui Nossa Muito bom, né? Que mais Agora, gente Vocês podem fazer assim Sabe aquele molhinho verde? Hum Vou cortar aqui Ó Deixa eu encostar ele mais aqui Muito bom, gente Ó Hum Muito bom mesmo Passa pra cá Com molhinho e tudo Calma aí Que eu tenho direito Olha aí Vê se ficou bom Vira Hum Não fica bom? Gente, fica tão saboroso É Olha Muito bom mesmo Com gostinho de milho, né? Olha Olha, fica tão saboroso Não dá mais um pedacinho, mãe Nossa Olha só Que bom Com molhinho, então Hum Vocês podem fazer um molhinho Pode colocar chupo E mostarda Ou comer ele simples mesmo, né? Se vocês gostaram Já sabe Joinha, like Se inscreva no canal Que vai ajudar muita gente Beijo, meus lindos Minha linda Amo vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Mua 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 Tchau 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 Tchau